A explicação do prelúdio do Doutor Diabella aqui, seriam os baixos descendentes no tom do sol, o formato de cestina, apesar que aqui tá faltando a haste, mas aqui é a cestina, depois está o seis aqui, não seria três grupos de coxêa, né? Então é a cestina. Aqui só faltou a haste, mas tá escrito a caneta aqui, mas ficou fraquinha, mas é cestina, seis notas por tempo, tá, 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 tá. Aqui é o sol, dois grupos, ela inteira é a repetição de duas vezes, é um dedilhado, por aí no outro vídeo vai tá mais fácil pra ver. O dedilhado vai em volta de mão direita, né? Um dos padrões clássicos de mão direita. Então o sol, depois o lá menor com baixo e fá sustenido, baixo vai caindo, no tom ainda, depois o mi menor com baixo e fá, mi menor, se eu sei isso do sol, mas com baixo e fá, vai cair meio tom mais, depois o mi menor com sexta menor, que é óleo clássico, vai caindo baixo de novo, aqui o dedilhado abre um pouco com as cordas, depois o mi bemol sete, sai totalmente do tom, empréstimo modal, mi bemol lá, bemol sete mais, tá caindo baixo, né? Depois voltando pra um sol com baixo e ré, que é o cinco com a ideia do dominante, mas é um num, né? Isso vai, de novo, aí vem um ré sete, ou um fá com baixo e ré, mas é mais um ré sete, preparando pro sol, cinco do sol, depois um sol aberto, resultando em sol. duas vezes, aqui, se quiser, aqui não tá aqui, mas eu entendo é duas vezes, repetição. Fez a parte de dois, vai pra um ré menor, já fica em sol, já que ré menor com baixo e sim, tem a ver com sol, né? Então aqui é mais um óleo ou um dórico, aqui tá mais pra um, pra um mó de óleo, ré menor, mi bemol, é, um mi sete com baixo em si, aqui é um mi sete preparando pro lá menor, lá menor aí já seria o tom de lá, de sol mesmo, que é o dois do sol, que é o lá menor. E o mi sete preparando pro um, pra um lá menor, mas não tem um lá menor. Aqui seria um ré menor sete aqui, né? Um ré menor, um ré menor pra baixo em si. Essa parte se passa, das partes dois nunca combinam com a um, mas tudo bem. Mas é um estudo diferente aqui, né? Mas é a mesma música. Então duas vezes, duas vezes, depois ela volta de novo, dando uma capa direta e acaba na parte aqui, que tem um fim aqui. Então é mais real, exemplificando a música de mão direita, de abertura, e um baixo descendente com abertura de vozes, vozes em cima dos próprios acordes, assim, usados, né? Isso aí, prelúdio do Antônio Diabelli. Tchau. Tchau.